E não acredito em algo porque se porém você ouviu E não acredito em algo só porque os outros eram E fazendo vencer no olhar de aquém Saber ganhar, lutar e conquistar sem prejudicar Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Sempre sorrir Vencer, abraçar Ser feliz Vencer, amar Sempre sorrir Vencer, abraçar Ser feliz Não acredito em algo só porque os seus rastres dizem Não acredito em tradições só porque foram passadas Mas se depois com muita observação Aceitir, aceitir, aceitir Sempre sorrir Sempre sorrir Sempre sorrir Sempre sorrir Vencer, abraçar Sempre sorrir Unha Faltar A Faltar Faltar E aí